Esse é o Ancapso, e nós vamos falar sobre como Lula não entende ainda como funciona a rede social, a informação descentralizada e distribuída. Ele tá cobrando da turma dele engajamento bolsonarista, olha só que coisa. E além disso, ontem ele também falou uma besteira enorme, ele disse que a culpa da população achar que todo político é corrupto é do Bolsonaro, com essa mania de limpeza, essa mania de querer fazer tudo certinho. Por isso que a população acha que os políticos são corruptos. Olha só o que o Molusco tá fazendo, entregando esse ponto de graça pro Bolsonaro. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por um honesto contra o Nove Dedos, nós tá na merda, mas nós ri mesmo assim, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula ontem falou num discurso na hora de conceder o aumento ao funcionalismo público. Isso daí é um outro absurdo completo, aumento de 9% ao funcionalismo público, que é muito mais do que os empregados na iniciativa privada conseguiram nesses últimos anos, devido à pandemia e vários outros problemas. Funcionários públicos que têm estabilidade, que nem quebraram uma gota de suor na cara durante a pandemia com medo de perder emprego, com medo de nada, vão ganhar um reajuste generoso agora, mas isso daí é assunto pra outro vídeo. Então, nesse assunto, ele falou lá nesse discurso do aumento dos servidores, ele falou que, olha só a frase exata que ele disse aqui, A mania que a sociedade brasileira tem de ser convencida a não gostar de política, não acreditar em política, achar que todo político é corrupto, que todo mundo que não é político é honesto, é o que leva esse país a ter eleito Jânio Quadros com a vassourinha, é o que leva Bolsonaro a ser eleito pescando o Marajá. Eu acho que ele tá confundindo as coisas. Quem era contra esse negócio de Marajá era o Fernando Collor, né? É que leva esse genocida golpista a ser eleito presidente da república, né? Então, a parte essa coisa do esquecimento histórico dele, que o Lula já tá meio lelé da cu, que a gente sabe, já tá faltando as faculdades mentais, a gente já tá ligado nisso, mas o ponto que ele quer fazer aqui é que ele diz que a preocupação são aqueles políticos que dizem que é importante ser honesto. Na visão dele é isso, né? Faz sentido no final das contas, olha só isso daqui, essa notícia aqui é de 2013. Lula foi eleito o político mais corrupto de 2012, ou seja, ele culpa os políticos menos corruptos para dar a impressão que aqueles mais corruptos são tão corruptos assim, né? Essa que é a lógica que dá para tirar dessa mensagem do Lula aí nesse dia no aumento dos servidores ali, né? Enfim, uma coisa que não tem lógica nenhuma. Vocês sabem a minha opinião como libertário. Eu acho que corrupção é dos males o menor no Estado brasileiro. Tem coisas muito piores. O ruim da corrupção não é nem o fato do político levar o dinheiro no final das contas. O ruim da corrupção é que ela acaba levando a decisões erradas. O pessoal investe em coisas erradas justamente para ter mais dinheiro de corrupção. Um caso clássico desse foi o caso lá da Copa do Mundo de 2014. Era para ser sete, acho que era seis ou sete sedes só no Brasil todo, resolveram fazer doze sedes. Por que isso? Porque aí tem mais corrupção, tem mais dinheiro rolando, né? 10% de um dinheiro maior é mais dinheiro. Então, no final das contas, vale a pena você ter que gastar mais justamente para ter mais corrupção, para ganhar mais dinheirinho, né? Então, esse é o grande problema desse tipo de posicionamento do Lula. Muito pior é justamente as decisões erradas tomadas com a corrupção. Agora, do ponto de vista libertário, aquilo que eu falo para vocês. Uma vez que o dinheiro já foi roubado de você, que o seu imposto já foi tirado de você, o que o ladrão vai fazer com isso, meu amigo? Faz muito pouca diferença, no final das contas. É até bom para a sociedade que o governo seja corrupto. Um governo que funciona direitinho acaba sendo mais repressor, acaba sendo muito mais controlador da população do que um governo que acaba com corrupção e coisa e tal. No final das contas, vale muito mais a pena isso daí do ponto de vista libertário, né? Agora, não tenha dúvida nenhuma, o que eu falo é aquilo. Uma coisa é a minha opinião do ponto de vista libertário. Outra coisa é o que o povo brasileiro pensa como um todo. E eu tenho certeza que o povo brasileiro como um todo se preocupa muito com corrupção. Porque na cabeça da maior parte das pessoas, o governo serve para alguma coisa. O governo tem uma utilidade. Ele vai ajudar as pessoas a alguma coisa, sei lá, a ter saúde, educação, esse tipo de coisa, né? Que o governo finge que faz. Mas, na verdade, é muito pior do que se não fizesse nada. Mas, de qualquer forma, é isso. A população como um todo não gosta de político corrupto, porque sabe que está desperdiçando o dinheiro do Estado. Esse dinheiro que poderia ir para a educação, poderia ir para a saúde e acaba sendo desperdiçado em roubalheira, né? Então, a culpa de todo mundo achar que político é corrupto, Lula, é sua. Você foi eleito o político mais corrupto do mundo. Não é porque tem outros políticos menos corruptos que você que fica parecendo que você é mais corrupto e coisa e tal. Não, a culpa não é desses políticos. Esses políticos estão tentando fazer uma coisa um pouco melhor. Tentando minimizar essa coisa da roubalheira, da ladroagem. Você é que é o corrupto nessa história, né? Impressionante isso. E ele ainda chegou nesse mesmo discurso que ele falou aqui do Bolsonaro, né? Ele convocou de novo a militância para pressionar políticos em suas casas. Porque o que está acontecendo aqui? E esse aqui é o ponto principal. Essa frase infeliz do Lula, isso é uma besteira que ele falou. Mas meio que não faz diferença nenhuma. A gente já sabe que o Lula é um idiota mesmo. Outra coisa que ele falou é isso daqui. Olha a preocupação dele. Ele quer estimular as militâncias a pressionar políticos em casa. Ele já falou isso. Isso daqui é um assédio claro, né? Uma coisa absurda de qualquer forma. Até porque hoje em dia você tem vários meios de pressionar políticos muito diferentes de fazer isso fisicamente na casa da pessoa. Agora, por que ele está falando isso? Presta atenção na lógica que ele está tendo aqui. O que ele está vendo é que o Congresso está totalmente contra o Lula. O Lula não está conseguindo ter o controle do Congresso como teve no passado. A CPMI do dia 8 de janeiro foi um caso clássico disso. O Lula perdeu essa batalha. Ele queria, ele ofereceu dinheiro, ofereceu cargo, ele pressionou, ele ameaçou fazer um monte de coisa se o pessoal mantivesse a CPI e todo mundo manteve. Por que isso? Aquilo que eu falei para vocês. Esse Congresso agora não é perfeito, está cheio de político fisiológico lá. Mas ele é mais, um pouquinho mais ideológico do que já foi no passado. Então o Lula tem dificuldade de contornar isso daí justamente porque o cara que é ideológico, que foi eleito pelo voto ideológico, ele sabe que se ele furar essa confiança com o eleitor, ele não é eleito de novo, né? Então o Congresso realmente dessa vez está contra o Lula. E é isso que o Lula está preocupado. Ele não consegue ter esse apoio. Ele está percebendo que ele não tem apoio no Congresso. Mas não é só no Congresso, não. Ele vê isso também nas redes sociais. Aqui, ele está falando aqui que ele quer um engajamento bolsonarista nas redes sociais. Olha só. O engajamento do Bolsonaro nas redes sociais já virou padrão de comparação do Lula. O Lula está medindo o engajamento dele com relação ao engajamento bolsonarista. E aqui que está o grande erro dele, que eu falo que esse pessoal ainda não entendeu a questão da informação descentralizada e distribuída. Esse pessoal acha que é só uma questão de esforço, de quanto mais você falar um ponto. Que isso era assim na época da informação centralizada. Quando a Globo falava uma coisa o tempo todo na programação dela, essa ideia praticamente ficava unânime na sociedade. Porque você tinha poucos pontos de informação. A maior parte da população ouvia Globo. Quem não ouvia Globo ouvia outras redes de televisão muito parecidas com a Globo. Então, no final das contas, você conseguia, simplesmente martelando um discurso, mudar a opinião das pessoas. Isso acabou. As redes sociais funcionam diferente. Por quê? Quando você joga uma mensagem, se a pessoa concorda com aquela mensagem, ela replica essa mensagem para outras pessoas. Então, quando você tem uma mensagem que realmente tem eco na cabeça das pessoas, que a pessoa diz, olha, realmente faz sentido o que ele está falando aqui, essa mensagem tende a ser replicada e a chegar a um alcance muito maior. Por outro lado, você mandar um monte de gente falando uma mensagem que não tem eco na cabeça das pessoas, pode até parecer, num primeiro momento, muita coisa. Pode até subir uma hashtag no Twitter ou alguma coisa assim. Mas a verdade é que a penetração disso, o engajamento disso na rede social, não é muito grande. Por quê? Porque é fundamental a coisa ter eco no raciocínio das pessoas, na forma como as pessoas pensam. É o que eu aviso sempre, pessoal. O pessoal adora falar de algoritmo. Não porque o algoritmo... Aliás, aqui mesmo eles falam isso. Ah, por que o Bolsonaro tem uma coisa melhor na rede? Ah, porque é o domínio da direita, porque o engajamento maior e coisa e tal, devido ao algoritmo das redes sociais e coisa e tal, e o uso de técnicas ilegais, que minha besteira é isso, né? Ainda insiste nesse negócio de gabinete do ódio, que o Bolsonaro teria um gabinete do ódio e coisa e tal. Que lógica tem isso? Não existe lógica nenhum. O Bolsonaro não tem mais poder nenhum agora. Com que dinheiro ele estaria fazendo isso? Ele não tem nenhum poder disso, né? Mas enfim, o que a esquerda não entende é isso. A questão toda, o algoritmo das redes sociais, ele só quer manter a pessoa o máximo de tempo na rede social. Então, quando a pessoa engaja, quando a pessoa replica uma matéria, quando a pessoa lê um artigo, ou lê um tweet, ou lê um post qualquer, ele tende a mostrar mais daquilo. Então, de novo, o algoritmo não existe. O algoritmo não tem vontade própria. O que ele reflete é a vontade das pessoas que estão interagindo com a rede social. E esse é o grande problema da esquerda. A esquerda não percebe o quanto que a população brasileira, de forma geral, é conservadora, é religiosa e é contra a maior parte dessas pautas da esquerda. Principalmente as pautas identitárias, aquela coisa mais progressista. Enfim, a população brasileira não gosta disso. Então, no final das contas, isso é o que falta para o pessoal da esquerda entender. Simplesmente eles não têm engajamento, porque o discurso deles está ultrapassado. Está velho. As ideias que a esquerda propaga hoje são ideias do século passado. Isso não encontra eco na cabeça das pessoas, a ponto do Bolsonaro não precisar se esforçar para ter muito engajamento. O gabinete do ódio, vocês sabem, é uma ilusão deles, é porque eles não conseguem explicar isso que acontece. Daí eles criam essa figura do gabinete do ódio, não sei o que lá. E outra coisa engraçadíssima, o Lula aqui falando que, não que ele quer isso tudo, mas ele não quer que seja como o Bolsonaro faz. Ele não quer que tenha técnicas odiosas. Ele não quer que tenha técnicas odiosas, mas quer que o pessoal vá lá para a casa do político, encher o saco do político na frente da casa dele lá. E isso não é técnica odiosa do Lula. Enfim, o negócio é esse daqui. É muito curioso isso, como o pessoal ainda bota o Bolsonaro como padrão de engajamento em rede social. Meu amigo, o Lula está fodido, cara. Ele não conseguiu entender esse negócio da rede social. E vai continuar não conseguindo. É o que eu falo para vocês. A esquerda está morrendo. Não porque tenha qualquer coisa, qualquer problema. Não, é porque ela se baseava num modelo gramsista que era focado nas redes de informação centralizadas, nas televisões, nos jornais e coisas. Eles dominaram essa coisa toda para replicar a informação da esquerda diretamente. Agora que eles não têm mais isso, agora que não têm mais valor, não interessa. A pele da fake news vai mudar alguma coisa? Pode sacanear muita gente. Eu posso perder muito dinheiro. Meu canal pode ficar inviável no final das contas. Mas vai mudar a forma como o brasileiro encara as notícias, encara a informação? Não. Vai continuar do mesmo jeito. O brasileiro continua sendo conservador, continua sendo religioso. Então, as ideias da esquerda vão continuar não tendo eco, não tendo engajamento nas redes sociais. E as da direita vão continuar florescendo cada vez mais. Esse é o ponto. Esse pessoal não entendeu o que eles precisam mudar. É o discurso. Esse discurso de governo grande, que resolve os problemas, simplesmente não cola mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.